Mas a luz não conseguiu vencer O amor da minha vida Aleluia, Cristo preto Que me pode procurar, Deus Novamente eu posso adorar Não conseguiu vencer a sentir Que o Senhor nos levou A Deus nos levou A Deus nos levou A Deus nos levou Vem Jesus vivo Viva outra vez Santo Deus nos levou A Deus nos levou A Deus nos levou Viva outra vez Viva outra vez Santo Deus nos levou A Deus nos levou A Deus nos levou Viva outra vez Já podemos adorar A Deus nos levou Viva outra vez Viva outra vez Viva outra vez